A carreira musical de Débora Fassarella é recente, tem apenas dois anos, mas isso não significa que ela já não possua uma bagagem admirável. A artista já lançou a música Balança Cabeça com a banda Capixaba, som de fogueira, tocou em casos de shows e restaurantes e também participou de uma apresentação com a banda Macucus em 2019. Todo esse empenho vem da paixão pela música, que apareceu muito cedo. Aos 14 anos, ela já se aventurava a cantar em bares de música ao vivo. Agora, Débora está investindo em lançar músicas com os diferentes estilos que a inspiram, que passam do MPB, pelo reggae e pop rock. Débora, muito obrigada por estar aqui no programa. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que começou esse amor pela música. Bom, primeiro, obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui na Record News do Espírito Santo com você, Micaela. E, bom, meu amor pela música foi desde criança, né? Aquela coisa, aquela história mesmo, que o paixão da família sempre reunida pra fazer uma bagunça boa. Meu pai toca violão, assim, de ouvido. E aí eu fui me encantando pelo instrumento desde criança. E aí sempre me envolvi com arte, com música, dança. E foi indo, assim, bem natural, sabe? Ai, que legal. E você participou, você participa, né, do projeto Som de Fogueira. Como que foi receber esse convite? Como que é participar desse projeto pra você? Olha, fiquei super feliz. Primeiro, o convite veio em março de 2020, né, pra gravar uma faixa do novo EP dele, Som de Brasileira. A música intitulada Balança Cabeça, que eu gravei com eles. E deu super certo, né, eles foram super receptivos. E aí a gente fez, foi fazer a live de pré-lançamento do EP. E deu match, sabe? Aquela coisa. Deu match. Aí eles me chamaram, me convidaram e eu fiquei super feliz. Agora a gente tá aí voltando aos poucos, fazendo shows. E vamos agora pro lado das suas composições. O que que te inspira, o que que faz você querer escrever? Olha, eu gosto muito, assim, sempre fui muito sensível. Então, realmente, a natureza, sabe? As pessoas, a nossa mentalidade, assim, né, forma de olhar, de enxergar o mundo. Eu gosto dessas coisas, né? Mas eu não me prendo. Então, se eu precisar, sei lá, aconteceu alguma coisa e eu preciso desabafar. É na música, muitas vezes, que isso vem, sabe? E aí, tô nessa. Continuo fazendo meus shows, né, minhas apresentações. Tô aí pelos bares, restaurantes, eventos particulares. E com o projeto Som de Fogueira também. A gente tem shows aí já marcado pro verão. E as autorais tá no forninho. Débora, muito obrigada pela sua participação. E agora você pode cantar um pouquinho pra gente? Claro, vou cantar Balança Cabeça, então, do Som de Fogueira. E obrigada, eu que agradeço mais uma vez, viu? Balança Cabeça, menina, balança Cabeça, menina, balança Menina, não me leve a mal Menina, cê tem que entender Que esse cara é muito normal É normal demais pra você Menina, cê tem que entender